E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo onde eu vou falar sobre a fidelidade dos pontos do Aftermath na Twitch e a Gencom Online. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um deles, vai no PicPay, procura por Aftermath IBG, escolhe qualquer um dos três planos que vocês ajudam a gente absurdamente. Participa do grupo do WhatsApp exclusivo para os assinantes e tem sorteio todo mês de cupom, jogos, bolsas, um monte de coisa bacana relacionadas a jogos de tabuleiro para quem apoia o canal. E aos nossos patrocinadores, a Stand 42, que é uma loja física e virtual que você pode entrar no site e comprar, que o Lucas vai embalar bonitinho, vai despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada para carregar seus jogos, que eu sorteio mensalmente aqui para os apoiadores. Tem porta-dado de couro que não rasga, camisas temáticas de jogo de tabuleiro, caneca, ou seja, um monte de produto bacanudo para você poder ter e jogar com tranquilidade. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componentes para deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Aquelas pecinhas que fazem um diferencial absurdo no visual do jogo. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque tem muita informação solta, eu já botei algumas coisas no Instagram, já botei em live, já botei em stories, um monte de coisa. Mas eu vou condensar tudo no vídeo só para ficar mais fácil a informação para a galera. Eu vou começar explicando os pontos de fidelidade do Aftermath lá naquela outra plataforma de fazer live, que tem o simbolozinho roxinho. Então, agora quando você assistir as lives do Aftermath, você ganha pontos de fidelidade que você vai poder trocar por produtos. Num primeiro momento, a gente está fazendo uns testes, colocando uns produtos mais simples, umas coisas bacanas. Por exemplo, quem acompanha o Instagram do Aftermath viu que nós fizemos uma máscara de proteção ao Covid-19 com a marca do Aftermath. Nós vamos colocar umas máscaras dessas ali, né, para quem quiser trocar os seus pontos e ajudar a gente a testar a plataforma. Mas a ideia é a gente começar a escalonar isso aí, fechar parcerias com lojas, com os editores e colocar coisas mais parrudinhas ali para o pessoal poder pegar. E como você consegue os pontos? Além de conseguir assistindo, você vai ganhar pontos. Se você seguir o Aftermath, se você virar subscribe do canal, se você fizer a doação, se você usar chairs, né, os beats para dar moral para o canal, enfim, um monte de coisa que você faça durante a nossa transmissão vai te dar ponto extra. Num momento, a gente só não está com a loja online porque faltam uns pequenos detalhes para acertar e a interação da ferramenta com quem está assistindo para saber a quantidade de pontos ainda não está rodando bem. Os pontos estão sendo cadastrados corretamente, eu testei isso no final de semana, mas você ainda não tem como ver de maneira fácil, só se vocês entrarem na loja para ver quantos pontos vocês têm acumulados. Mas a gente já está resolvendo isso e já já vai estar tudo redondo para que você possa assistir as lives, interagir, curtir e receber alguma coisa em troca, né? Porque o Aftermath sempre gostou muito de receber o calor do público, a galera trocando ideia, a galera comentando, bater papo com todo mundo. Chegou a hora da gente retribuir isso e a gente vai retribuir com esses pontos de fidelidade. Agora vamos ao assunto principal desse vídeo, que é falar sobre a GenCon Online que vai rolar agora no próximo final de semana. Gente, é um sonho isso. Ver painéis em português acontecendo nos maiores eventos de jogos tabuleiros do mundo é muito maneiro. E sem contar que tem uma baita importância para o nosso cenário. A indústria brasileira precisava participar disso. Então, meus amigos, eu já deixo aqui para você. A partir de quinta-feira agora até domingo, foque seu tempo em assistir os painéis da GenCon Online. E vai ter painel para tudo que é gosto. Para jogo tabuleiro, para RPG, para mangá, anime, tem para todo mundo. E claro que o seu Aftermath vai estar lá participando. Nós vamos fazer um painel que será transmitido ao vivo naquela plataforma do iconezinho roxo. E na descrição do vídeo tem um link para esse evento para você poder pegar o ticket, que é super importante. E o porquê disso? Porque quando você pega o ticket, é uma maneira que você tem de informar para a GenCon que você está querendo assistir aquele conteúdo. Não só o do Aftermath. Pegue o ticket de todos os painéis que você queira assistir. Porque é a única forma que a gente tem de dizer para a GenCon que a gente está satisfeito e está gostando do que está vendo. Não adianta depois o criador de conteúdo mandar um e-mail com print de analytics, com números altos de visualização, de interação. Não adianta nada disso. Tem que pegar os tickets para isso converter e bater no sistema da GenCon e eles saberem que valeu muito a pena fazer essa versão em português. Mas lembrando, para isso você tem que ser inscrito no site da GenCon, o que não é muito difícil. Na descrição do vídeo também tem um link mostrando um vídeo de passo a passo de como você se inscrever no evento. Além de ter o link para o evento do Aftermath para você chegar mais rápido no nosso. Mas depois você pode procurar o evento que você quiser, clicar lá e pegar os tickets. O painel que eu vou participar vai ser junto com o pessoal do Gambiarra e o Luciano Bastos, da GameMaker. A gente vai falar das conexões entre jogos de tabuleiro e RPG. Como que isso funciona? Isso é bom? Isso é ruim? Da onde que nós viemos? As pessoas que jogam, começaram a jogar RPG antes? Ou jogaram jogo de tabuleiro, depois jogaram RPG, depois voltaram para o jogo de tabuleiro? Como que funciona isso? A gente vai conversar sobre todo esse ecossistema de jogo de tabuleiro e RPG. E pô, eu não podia deixar de chamar o Luciano, que é um dos caras que eu conheço que mais jogam RPG, que mais são ativos na comunidade de RPG do Rio de Janeiro. E também vai ter o pessoal do Gambiarra, que manda muito bem. A gente vai ter um papo muito legal. Então, só relembrando, vai ser sábado agora, dia 1º, às 5 horas da tarde. E depois que você se inscreva no Aftermath, dá uma procurada lá. Vê se você acha outro evento com algum tema que você queira e participe. A partir de quinta-feira já vai ter evento rolando. Vai ter evento sobre os eventos de jogos de tabuleiro. O pessoal do Castelo vai estar lá falando. Vai ter painel do Jack, vai ter painel de um monte de gente. Então, fica ligado nisso, que isso ajuda absurdamente. Não só o criador de conteúdo. É óbvio que o Aftermath vai ficar muito feliz de ver os números bombando. A gente tem uma live gigante no sábado. Mas isso ajuda muito mais o mercado nacional. A gente consegue ter uma... É porque o termo correto seria política, né? Mas quando a gente bota política aqui no Brasil, parece que o bagulho é meio tenso, né? É meio obscuro, corrupção e tal, não sei o quê. Mas é mais ou menos isso. A gente tem uma política melhor com a Gencom. A Gencom entender. Caraca, olha o Brasil, cara. Olha quantas pessoas participaram no final de semana. Pô, acho que vale a pena te dar uma moral pra esse mercado. Olhar esse mercado de uma maneira melhor. Vai que eles, ano que vem, na Gencom, fazem o seguinte, ó. Vamos fazer um esquema aqui pra facilitar a vida dos brasileiros? Ó, quem vier do Brasil tem um hotel assim, assim, assado. Tem parceria com alguém do Brasil pra facilitar passagem de avião. Passagem de avião, mais ou menos, porque isso é controlado por operadoras. Mas, por exemplo, os ingressos. Pode ter um esquema de, ah, não, ao invés de você pagar em dólar, você pode pagar em real aí no Brasil e comprar os ingressos. A gente pode negociar uma parada dessa. Então a gente precisa mostrar a nossa força. É agora comunidade. Fazer que nem... Escola de samba. Alô, comunidade, board game. É hora da gente dar a mão e junto, cara. Fazer a coisa bombar de quinta até domingo. Pegue os tickets. Vamos mostrar pros gringos que o mercado brasileiro é maneiro pra cacete e que a gente tem um poder de resposta. De fazer as coisas acontecerem. Então, a partir de quinta-feira é um momento muito importante. Pra quem cria conteúdo regularmente, né? Pra quem tá sempre ativo ali, ir pro nosso mercado brasileiro de jogos tabuleiro. Então, se você quer fazer alguma coisa pra ajudar, a hora é essa. Já vai no link aí embaixo, faz a sua inscrição na Gencom. Já tem o link do Aftermath. Se você quer assistir a nossa palestra, vai lá e pega. Mas já deixa agendado aí pra sábado, dia 1º, às 5 horas da tarde. O nosso painel vai rolar. Mas você vai ser avisado também, porque a gente se comunica pelo ticket que você pegou lá. Você recebe e-mail falando se tá confirmado, se teve problema. Enfim, você tem sempre como conversar com a galera pra poder ir chegando nas coisas. Então, vai lá, pega o seu ticket. Isso é a melhor maneira que a gente tem de mostrar pro mundo que o Brasil existe nos cenários de jogos tabuleiro. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Vamos bagunçar na Gencom Online. Só vem. Até mais.